Bom gente, eu aqui de novo. Aqui é onde o córrego cobertinho passa aqui por baixo e deságua ali no Piedade. Hoje é dia 23 de agosto de 2016 e aquela obra primeira que eu denunciei já foi feita, só que não foi feito mais nada. E aí, recentemente, a gente tem esse aqui, que está dizendo ali, canalização, reconstrução de ala, escada e dispositivos de dissipação hidráulica em trechos do córrego cobertinho. Custo da obra, 109.988,94 centavos. Início da obra, é aí que eu queria chegar, início da obra. Vocês estão vendo aqui comigo, 11 de setembro de 2016. Término da obra, 9 de dezembro de 2016. Empresa, claro, nossa querida ConstruOeste, né? Ali tem os responsáveis e tal, mas agora eu vou mostrar pra você que não está sendo feito nada. Vocês sabem, eu passo aqui. Ambulando. Vocês sabem, eu passo aqui diariamente. Tem essa placa aqui, eu vou mostrar pra vocês qual é a obra que eles vão fazer. E tem lá em cima, na Avenida do Linhão, também outra placa dessa, que é a outra obra. Eu vou lá também filmar. Aguenta aí. Eu vou mostrar pra vocês o que era pra ter sido feito. Está começando, né? Dia 11 do setembro. Hoje é 23 de agosto, tá? Não tem ninguém trabalhando lá, eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui é onde canaliza pra passar por baixo da avenida pra desaguar lá no córrego Piedade. Mas eu não sei se a obra é aqui ou se é lá onde está desmoronando. Vamos ver. Né? A gente vê que tem bastante entulho lá. Especialmente entulho de construção. Tem bastante lixo no entorno. E aí? Animais, ó. Fluxo da avenida bem forte. Vou mostrar pra vocês agora aonde está caindo. A rua. Né? Porque não foi só lá na Nascente. Tem mais dois pontos caindo a rua. E vai ter um terceiro. Uma outra erosão lá na Nascente que eu vou mostrar pra vocês também. Cheguei aqui. Bom, aqui é um trecho da avenida, né? Dá pra ver aí os comércios. Bom, vamos lá. Então, esse trecho aqui. Eu nem sei se eu posso passar pro lado de lá, viu gente? Eu não vou arriscar, não. Aqui tá caindo também, olha só. Precisa ser engenheiro pra ver que isso aqui ia cair? Eu avisei, hein? Desde 2012 eu estou avisando. Bom, tão vendo que não tem ninguém trabalhando aqui. Né? Mas vamos continuar, ó. Pera aí. Eu sei que esse vídeo tá muito longo. E barulho de carro. Mas... É necessário. Né? É necessário. Eu continuar mostrando. Porque foi através do meu vídeo que alguma coisa foi feita lá na Nascente. E mesmo assim... As coisas lá também não andam muito bem, não. Mas vamos continuar. Aí aqui... Ah, olha só. Ali... Corta. Tem uma rua, né? Que passa por cima. Olha só, olha gente. Isso aqui podia estar bem bonito, né? Podia estar sendo conservado. Mas, olha só. A rua está caindo. E... Não tem ninguém trabalhando. As obras eram pra ter começado dia 11. Do 7. Nós estamos no dia 23 de agosto. Fica aí mais uma denúncia. Precisamos denunciar isso pro Ministério Público, né? Mas aí eles vão dizer que já está fazendo. Mas aí, ó. Não está fazendo. Quem me deu essa dica foi um mototaxista ali do solo sagrado. Essa região aqui, ó. Poderia estar sendo bem aproveitada, né? Podia estar bonito. Podia estar recuperada. Podia fazer uma calçada aí de caminhada. Uma ciclovia. Bom, vou deixar vocês que já são mais de 5 minutos de vídeo. Tchau.